E vem de costa andando pra mim! 5 horas da manhã, estou aqui em uma linha férrea, em Paulínia. Nós fomos acionados porque tinha uma pessoa tentando invadir a locomotiva. Em 18 anos de trabalho, o maquinista disse que nunca havia encontrado uma estação como essa. É quase que normal, às vezes, algumas pessoas pegarem carona nos vagões, mas entrar na locomotiva, ele disse que nunca tinha acontecido. Ele está vindo de Mojiguassu, parou aqui, e a hora que ele foi ligar pra continuar a viagem, ligar a locomotiva, essa pessoa tentou invadir a cabine. De imediato, ligou pra guarda municipal, nós chegamos no local, encontramos o indivíduo que dizia que estava viajando, mas passando muito frio, queria entrar dentro da locomotiva. E agora a gente vai mostrar pra vocês como foi, e no final eu conto o que nós fizemos no encaminhamento dessa ocorrência. Coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima, e vem de costa andando pra mim! Vem de costa andando pra mim! Que hora você pegou o trem? Ah, peguei... O ano que ele saiu de lá, era umas... Seis, sete, tipo... Pode tirar a mão na cabeça, fica tranquilo. Seis, eu também é. E aí você veio no vagão? Aham, vim no vagão! Vim pulando vagão, vagão... E daí você ficou em cima tomando chuva? Ah, eu vim! Aí quando eu pensei que não ia chegar à praia mais, eu queria estar ali passando. Por quê? Você já fez isso outra vez? Não, pela primeira vez na minha vida. Você queria ir pra praia? Uhum. Nunca tinha ido na praia, então... Assim... Mas é mais de grosso, né, senhor? Aham. E pra cá é Santos, né? E eu não sei o que isso. E você usou droga hoje, Elom? Não, senhor. Desce devagar aí. Desce, senhor. Presta atenção aí, presta atenção aí. Tá sem nenhum documento? Tá bom. Vamos até a viatura. Vem aqui, ó. Pela... Vem no trem aqui, ó. Cuidado aí. Um local de muito barro. Tá chovendo bastante. De vida agora vai ser levado pra um abrigo. Finalizada a ocorrência, é um abrigo que existe em Paulínia. O indivíduo que viajava em cima do trem e que tentou invadir a cabine onde estava o condutor da locomotiva, agora vai ficar sob os cuidados da assistência social de Paulínia.